Bênção do óleo para as casas, Padre Duarte Lara Na live inédita e abençoada que tivemos com a mística católica Senhora Luz de Maria de Bonila, dentre tantos temas importantes que foram tratados, referentes às mensagens e às profecias mundiais, faço questão de ressaltar que, mais precisamente, a partir dos 47 minutos da live em diante, após as explicações de quais são as orações que devem ser feitas a pedido de São Miguel Arcanjo para o dia 15 de junho de 2021, lembrando que são a celebração da Santíssima Eucaristia, Santa Missa, reza do Santo Rosário, Ladainha de Nossa Senhora, Oração do Ângelos, Coroa de São Miguel Arcanjo e finalizando com o Terço da Divina Misericórdia. Pois bem, então, para quem já conferiu a live, notou que a Luz de Maria teve em moção interior uma recomendação para que passássemos óleo bento no entorno das portas das nossas casas, assim como fez o povo de Israel, que foi orientado por Moisés, amando de Deus a passar o sangue do Cordeiro na porta das suas casas, pois o anjo da morte passaria naquela noite e não faria nenhum mal a casa que tivesse seguido o que foi ordenado. Consta na Sagrada Escritura, em Êxodo, capítulo 12. Dessa forma, devemos seguir as orientações de São Miguel Arcanjo, que foi enviado pelo Altíssimo para que colocássemos em prática a mesma recomendação divina do povo de Israel, só que desta vez passando óleo bento nas portas das nossas casas. Observação, as orações pedidas são para o dia 15 de junho, mas quem quiser passar o óleo bento pelo sacerdote no dia 14, assim como os israelitas, também é válido, entenderam? Antes da bênção em português e espanhol, que foi enviada pelo nosso querido sacerdote português, o exorcista Padre Duarte Souza Lara, também acho oportuno citar o trecho inicial do versículo 1º de Daniel, capítulo 12, porque estamos adentrando tempos proféticos que ficarão ainda mais difíceis, graves e desafiadores para esta nossa geração. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Agora segue a bênção do óleo e azeite a serem colocados no entorno das portas das nossas casas. Mesmo que seja de forma online, isto é, não presencial, a bênção sacerdotal é válida, ainda mais neste período onde precisamos obedecer os protocolos sanitários. Pensem comigo, se não fosse válido, o próprio Padre Duarte Lara não teria enviado exclusivamente para partilhar num vídeo. E aproveito para agradecer este estimado sacerdote português por ter enviado estas bênçãos em português e espanhol, mesmo sem solicitação prévia. Que Jesus e Maria retribuam a caridade da sua zelosa atenção para conosco e, sobretudo, em resposta ao pedido do céu. Seguem as bênçãos. Em nome de Jesus de Nazaré, invoco a poderosa bênção de Deus sobre este óleo para que tenha eficácia para nos proteger nesses tempos difíceis de todos os males do corpo e da alma, de todos os desastres, doenças, catástrofes e de todos os ataques espirituais que nos defendam de todas as insídias e maldades do inimigo de Deus e que, pela sua poderosa eficácia, nos ajude a permanecer firmes na fé e na paz e no amor de Deus. Que Ele seja um poderoso sacramental para que, através dEle, nossas casas, nossas famílias, sejam sempre santificadas com a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, invoco a potente benedição de Deus sobre este aceite para que se transforme em aceite bendecido, que se transforme em um sacramental para que o possamos utilizar em nossos hogares, em as portas de nossas casas, para que, por o poder de Deus, nos defenda, nos defenda de todos os males, de todos os tipos, de as catástrofes, de as calamidades e, sobre todo, de todos os ataques do diabo, dos demonios, dos ángeles maos, para que não podam fazer dano a nós e as nossas famílias e para que, por a eficácia deste aceite, em nossas casas, em nossos corações, esteja sempre a graça, o amor, a alegria, a paz de Deus Todo-Poderoso, em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.